Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar a interrupção de seu registro profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional cujo registro esteja ativo e que temporariamente não está exercendo atividades fiscalizadas pelo Conselho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional e, em seguida, selecione o item Interrupção de Registro Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da interrupção. Insira os documentos observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir as páginas necessárias da carteira de trabalho. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. Arquivo. Arquivo. Legenda Adriana Zanotto